A nossa amiga que se apaixonou pela amiga dela Ela tendo um caso Com uma amiga e tinha aquela coisa da viagem Que a amiga ia viajar, que ela foi lá e rompeu Rompeu, mas ia levá-la junto, aí não dá né Eu rompi com a minha amante, mas ela vai viajar comigo, meu marido, o marido dela E mais os amigos E mais os amigos, vai ser uma coisa, não vai dar né Não vai dar, não tem condição Exatamente E aí? Vamos lá? O que que ela diz? Caio, esse final de semana foi péssimo pra mim Taquicardia, hiperventilando, ansiedade É pastor, sim eu sei Estou em crise de abstinência dela Tá, Flórida Mas vamos que vamos Bebi um pouquinho a mais e liguei pra ela, pra perguntar como ela estava Ela disse que não tá bem Não está se alimentando de ingresso Foi horrível Foi horrível Ela me pediu pra tirar os... Ela me deseja, ela tá fazendo, não consegue comer porque ela só quer comer a mim Aí bebe e pergunta, aí fica aqui com ansiedade, taquicardia subindo as paredes, uma vontade doida de ir lá Meu Deus, não dá minha filha, enquanto você não fizer o que eu te disse, é Morreu Acabou Não tem papo, não tem telefone, não tem facebook, não tem whatsapp, não tem kikiki, kkk Não tem nada, ou então, pare de se enganar, você só tá fazendo isso pra dizer Tentei 15 dias, tentei um mês, quase morro até que eu explodi e fui Só que o que você tá fazendo inconscientemente, pra mim é igual a A, B, C, D, é óbvio É panacamente óbvio o que você tá fazendo Você tá tentando ganhar um crédito pessoal em abstinência até chegar a hora da explosão E ir lá e fazer tudo E ficar, chutar o balde e viver com aquelas consequências que eu já adverti Eu tô falando sobretudo do que você me disse que não aguenta perder São seus filhos e tudo mais que você perderá tomando a decisão que você tinha me comunicado Que tomaria perempitoriamente Agora, namorando a sombra, namorando o diabo Meu Deus, a gente vai acabar indo pra cama com ele Ou corta, ou você só tá numa estratégiazinha de auto-engano pra bobos, pra você Porque pra mim já sei até o que você tá fazendo, é tão óbvio Todo mundo faz, é cansativo Assistir o cara se enganando, dizendo não vou, não vou, não vou, não vou mais livre Aí se desespera, meu Deus, ela tá sofrendo Aí depois vai ligar de novo Não tem coragem de ligar, assim, sobe aí, enche a carinha um pouquinho Pra a censura baixar e bater aquela vontade de fazer qualquer coisa Vai lá e faz, aí ouve aquilo, mas diz, eu não vou, mas ela tá apaixonada Aí o coração sofre uma angústia feliz A angústia de não ter E a felicidade é de saber que ela tá lá, desesperada Aí isso demora um mês, chega daqui a um mês e você diz, não aguentei a síndrome de abstinência É assim que você vai apelidar o seu auto-engano Em cujo processo você tá caminhando, pensando que ninguém tá te dizendo E aí, Bruno? Ela continua Ela pediu pra tirar os bloqueios que eu fiz nas redes sociais e eu disse não Ela pediu pra sermos amigas e eu disse não É, tudo papo por ela Não vou brincar com isso, pastor O seu está certíssimo Ontem foi o pior dia Me arrumei toda Joguei o maior charme pro meu marido e nada Diz que estava com sono, cansado O que é que o teu marido é outra? Aí fiquei nervoso Primeiro é resolver isso Depois é o que eu te disse É ver se você e o seu marido ficam juntos Porque você disse, eu tô casada com um homem que não é marido, não é companheiro, não é amigo, não me ama, não me quer Então, não dá certo também Agora, pra resolver isso, a gente não tem que ter uma amante gay Assumir amante gay que também é casada, tem família, tem história, tem mil pessoas Numa família que você mesmo disse, ninguém vai entender Vou perder meus filhos, vou perder meus pais, vou perder tudo Por uma coisa que eu tenho certeza que não é a coisa das coisas Porque você não é gay Você só é tão mal amada, tão mal comida Que a amiga gay te deu um prazer que você nunca tinha tido É só isso É filha da carência Aí vai ficar com ela, daqui a um ano não vão estar mais juntas Mas já perdeu filho, filha, pai, mãe, amigos, tudo Então, para com um pra resolver o outro Depois que resolver o marido, com calma Se tratando, botando tudo no seu lugar Você vai saber que tipo de afetividade te será saudável Antes disso, minha querida, é só querer trocar o trágico pelo desgraçado É só o que você está fazendo Pois é, aí ela continua contando a história, voltando casa a nossa amiga Aí ela falou do marido dela, né? Aí ela ficou nervosa Aí ela diz assim Eu discutimos as mesmas falas sempre Ele não me quer, Caio Não que seja nada pessoal Ou que ele tenha outra pessoa Talvez seria mais fácil se ele tivesse alguém Mas eu creio que não tenha Ele não tem realmente muito apetite sexual Ele sempre foi assim Muito diferente de mim, que me considera uma pessoa normal Diante de tudo isso A minha ambivalência grita Ontem, na hora que ele me rejeitou Eu peguei o telefone para ligar para ela Pensei no que o senhor disse, Caio Ouvi o recorte novamente E me firmei na certeza Que eu preciso sarar minhas feridas primeiro Antes de causar outras tragédias necessárias E deliberadas Necessárias e deliberadas Eu não liguei Amém Ainda bem Não ligue E não beba para ter coragem para ligar de vez em quando Não Isso morreu Calme-se Você tem que entrar numa Fiz numa psicoterapia Pode Se não tiver a sua Local Você usa a nossa aqui do caminho da graça Falando com a minha irmã Ana Está aí Ana Daraújo Ligue para ela Pelo Skype Inicia esse processo Para acalmar a tua alma Aí a gente tem que resolver O marido Não dá certo Não tem condição Então isso é de você Ele não gosta Ninguém pode ficar casado Num casamento Com um gostando de sexo E o outro detestando Não adianta Alguém pecará Alguém transgredirá Alguém trairá E trairá porque já foi traído Porque num casamento Todo mundo de casa Como Paulo diz Tem o compromisso de dar ao cônjuge O que é devido em todas as áreas E na sexualidade Também e especialmente Então vamos fazer o que eu estou te dizendo Repetindo exaustivamente Procure ajuda Urgente Para desmobilizar Esses gatilhos E acalmar o coração E você não fazer da sua vida E você não fazer da sua vida uma tragédia Do contrário Vai dar pena Ver o que vai acontecer E como você vai ficar Profundamente infeliz Os próximos anos Serão de grande miséria Dor, desencontro, tristeza Arrependimento Dizendo Meu Deus Como é que eu troquei A alucinação De um tesão Pela consistência Pacífica e serena Do amor Dos meus filhos E dos que me amavam Como eu troquei O excitamento Imediato Pela constância De uma paz serena Que decorre de um vínculo Familiar insubstituível Mesmo que você Se divorcie do seu marido Como provavelmente Isso vem a acontecer Mas primeiro Vamos resolver O que vem primeiro Como os ingleses dizem First Things First Não dá para resolver A segunda coisa Primeira Que é a primeira coisa Vamos começar daí VNVTV O canal é você VNVTV 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 VNVTV